Olá amigas, eu sou Ana Maria Parreira do blog Mulher Encantos e Recantes e venho partilhar convosco o que tem sido para mim a crise dos 60 anos. Se vos fizer sentido, subscrevam o meu canal, ponham like, comentem, partilhem com as vossas amigas, estejam à vontade, sintam-se em casa. Eu volto já. Pois é, o que tem sido para mim a crise dos 60 anos, não tem sido fácil, tem sido até bastante complicado, o nosso corpo é uma espécie de adolescência, mas ao contrário, é uma espécie de puberdade, mas ao contrário, o nosso corpo vai envelhecendo e nós vamos nos apercebendo, sem dúvida, a pele já não é mais a mesma, vamos olhando ao espelho e vamos vendo que estamos diferentes, que enfim, que o nosso corpo sofreu alterações, o que é lógico, é normal, só que aceitamos muito melhor quando é nos outros do que quando é no nosso. E então eu dei comigo com alguma dificuldade em enfrentar a situação e depois senti-me egoísta e pensava, meu Deus, tanta gente no planeta, passa a fome, tantas crianças com tantas dificuldades, está tudo um caos, tu és uma privilegiada e estás aí preocupada com o facto de fazeres 60 anos com o que é isso, que é isso, afinal, quem é que tu achas que és, estás a olhar muito para o teu umbigo e é isso que se está a passar, tudo, não, enfim, e cheguei à conclusão que não me podia julgar dessa maneira e então decidi tomar uma outra opção. Foi o seguinte, foi, ok, são os meus 60 anos, não são os 60 anos de uma outra pessoa, são os meus, portanto, os meus 60 anos vão ter que ser vividos por mim, intensamente por mim. Portanto, essas dificuldades que estou a tentar, estou a tentar ultrapassar, vou encará-las de uma forma diferente e vou encará-las de que forma? Vivendo-as intensamente, ok, sentes-te frustrada, sentes-te com medo, sentes-te, porque a velhice vem lá, claro, sentes que o corpo já não é o mesmo, sente, permite-te sentir, sem julgamentos, não te julgues mais egoísta, não te julgues egoísta, não te julgues nada disso, só porque estás a sentir tudo isso, permite-te sentir. Sente intensamente, sente até à exaustão, sente até à exaustão, sente, sente. Só assim é possível partir para uma outra etapa. E é isso que tenho feito. É sentir intensamente esta mudança, esta mudança. E depois de me permitir, comecei a perceber que há muitas coisas positivas nisto tudo. Eu, por acaso, tenho o grande privilégio de ter saúde, de gostar de andar, de não ter dores, sou uma pessoa saudável. Portanto, logo aí, ok, não sinto, nesse aspecto, não sinto o peso da idade. E depois, há muitas outras coisas. Neste momento, está na altura de eu viver a minha vida, de eu viver intensamente a minha vida. A minha filha já é adulta, a minha neta, felizmente, tem uma boa mãe. Portanto, eu posso viver esta liberdade intensamente e da melhor maneira, da melhor forma. Tirar partido desta sensação de liberdade que eu tenho. Aliás, eu olho para trás. Eu nunca fui tão feliz. Eu não tenho saudades do meu passado. Eu acho que estou no auge da minha idade. Eu nunca me senti tão de acordo com a minha essência, a saber tão bem quem sou, o que sinto e a estar em sintonia com a minha essência como me sinto agora. Eu estou muito mais bem resolvida do que alguma vez estive na vida. Eu estou, eu sinto-me muito feliz, eu sinto-me, eu tenho momentos, muitos momentos de felicidade e não só de felicidade, muita serenidade. Eu estou muito serena. E isso é fantástico. Portanto, é porque cresci alguma coisa, é porque eu tenho aprendido algumas coisas com a vida, com o que a vida me tem trazido e eu tenho-me aproveitado para as converter, para aprender, para... E, portanto, se eu hoje estou melhor que nunca, se eu me sinto melhor que nunca, qual é o meu problema? Só porque faço 60 anos. Onde é que está o problema? O problema... Eu sou ambiental, não é? Eu sei que, a partir de agora, eu tenho consciência que já vivi mais de... provavelmente mais de 2 terços da minha vida. Mas o que conta não é a quantidade, é a mesma qualidade. E estes 2 terços não posso dizer que tenham sido os melhores. Por isso, vou investir no agora. No agora, viver intensamente, aproveitar cada dia. Viver cada dia como se fosse o único dia da minha vida. Usufruir em pleno daquilo que o Universo me tem dado e me dá. Trabalhar a gratidão. Sentir-me... Olhar para os aspectos positivos que tenho na minha vida e são tantos e tantos e tantos. E menos para o fatoridade. Nós nunca sabemos o que vem a seguir. Não fazemos ideia nenhuma. Portanto, vamos viver o agora. Portanto, eu acho que essa faceta está ultrapassada. Depois há outra coisa muito interessante, que é a seguinte. Eu uma vez ouvi isto num programa de televisão, ouvi uma mulher brasileira. Ela tinha 60 e tal. Na altura era bastante mais nova. E eu lembro-me dela ter dito uma coisa. Mentira. Ela dizia assim. Sabe que nós, aos 60, já vivemos a vida de outra maneira. Porque nós, quando temos 30, 40, estamos muito preocupadas com a celulite, com isto, com aquilo, com o outro. E então, vivemos em função disso. E, aos 60, isso já não importa. Isso fica para segundo plano. Nós queremos é viver a vida intensamente. Ir a partir dela. E eu acho que é isso. É isso mesmo. Não quero dizer que eu não continuo a cuidar de mim. Que eu não continuo a ser vaidosa. Porque eu acho que vou morrer vaidosa. Espero que sim. Espero continuar sempre a ser vaidosa. Porque é uma característica minha. Porque é uma característica minha. É que eu não quero perder. Mas, sem dúvida que há coisas que, às quais eu ligava imenso, e que hoje aceito. Aceito. Aceito de uma forma até amorosa. Abraço até carinho. A aceitação é tudo. O segredo está mesmo na aceitação. E foi preciso viver até à exaustão. Uma coisa também muito engraçada que me tem acontecido. Eu, por exemplo, há uns anos atrás. Eu, por exemplo, há uns anos atrás. Era impensável vestir um biquíni no verão. Porque sabia a gordurinha. Porque a barriga. Eu, por exemplo, hoje não estou nem aí. Eu hoje quero é usufruir do sol, da vida. Eu estou-me borrifando para isso. Eu quero mais é sentir. Sentir em pleno o sol entrar dentro da alma. E por que não usar biquíni. E respeitar o corpo que eu tenho. E honrá-lo. Ele é o meu templo. É com ele que eu vou viver durante o resto da minha vida. E vivi até hoje. E, portanto, eu devo é de me sentir grata por ter braços, por ter pernas, por andar, por ver, por ter saúde. E, portanto, há coisas que não têm qualquer tipo de problema. E nós damos-lhes tanta importância quando somos mais jovens. Eu acho que isso é a parte boa da idade. Eu acho que é essa sabedoria. Essa sabedoria de saber lidar com coisas que depois passam a não ter o mesmo significado para nós. E, por isso, eu acho que vou viver em pleno. Vou aproveitar a vida. Vou saboreá-la. Saboreá-la muito bem, muito bem, muito bem. E se eu cada vez me sinto mais feliz, sei lá, se calhar ao 100. Nem sei, se calhar sinto-me ainda mais. Nunca se sabe. Não faço ideia de chegar lá, não é? É isso. É aceitar e viver em pleno. E usufruir em pleno. E, enquanto tiver saúde, enquanto a minha saúde o permitir, é aproveitar ao máximo. Ao máximo. Intensamente. Cada momento. Cada segundo. E com muito amor no coração. Com muito amor em relação a toda a gente. Eu acho que é muito importante isso. É sentirmos dentro de nós muito amor. Muita sintonia com as pessoas de bem. Com as pessoas que têm boas energias. E pronto. E é isso que eu vou fazer. E pronto. Foi mais uma partilha. Obrigada por estarem desse lado. Comentem. Digam, por favor, o que sentem acerca disso. O que pensam acerca disso. Eu gostava muito de saber. E, mais uma vez, obrigada por terem estado aí desse lado. A fazer-me companhia. Eu abraço-me. Abraço-vos. E até já. Obrigada. E aí